E sabe que a Prateleiras e Companhia no mês de julho é um mês especial, além de ser um mês de férias, mês de promoções. É isso mesmo, durante esse mês de julho você vai poder parcelar suas compras em até 5 vezes sem juros nos cartões e tem muitos produtos também com 20% de desconto para quem quiser pagar a vista em dinheiro. Vem aproveitar. Temos aqui nossos primeiros exemplos. Mesa redonda com pintura alto brilho. Tem ela com o pé trabalhado, o pé torneado, é uma peça decorativa. E tem a tradicional com uma gaveta. São diversas cores para você escolher. Com 20% de desconto, a partir de R$ 183,00 apenas. O preço está bom demais para deixar o quarto da criançada, principalmente porque a gente tem muitas opções de nichos, estantes, inclusive aquele aí é o porta-livros. Porta-livros, o pessoal vende bastante, tem bastante em estoque. R$ 99,00 já é barato? Pagou a vista no dinheiro? R$ 79,00 apenas. Olha só, principalmente você que tem problema de espaço, aqui a mesa dobrável, essa aqui vende muito. Isso mesmo, dá prate forte, canto arredondado, ela é muito fácil de manusear, para baixar, para usar. Eu tenho o mesa dobrável, toda a linha, com 20% de desconto. Um exemplo, essa medida é 90 por 45, por R$ 159,00 apenas. Olha, tem opções aqui de armários também, ó. Armários para a sua cozinha, é da fabricante Santos Dumont, temos uma parceria muito boa. Fruteira, com gaveta e porta, tem ele duplo, tem ele triplo e também aéreos. Todos eles com 20% de desconto para pagamento à vista. Esse aqui, ó. Esse daqui sai pelo preço do menor, duas portas, R$ 199,00 por R$ 159,00. E o menor, de R$ 159,00 por R$ 127,00 apenas. Vou passar o endereço. Rua Campos Mara, número 500, esquina com Alfonso Pena. Nosso telefone é 3877-9596. Tem que aproveitar o mês de julho. O mês de julho, promoção de férias da Prateleiras e Companhia. Sim. Valeu.